Eu nasci para te amar, também quero ser amado Alguns beijos que me destes, estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo, tem um cofre bem fechado Para não correr perigo, para nunca ser roubado Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Meu amor é todo seu, quero ser correspondido Mais vale um amor sincero, do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristes, neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm, um amor no coração Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Meu amor é todo seu, quero ser correspondido Mais vale um amor sincero, do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristes, neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm, um amor no coração Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Conheci a rosa branca, por ela me apaixonei Por ela tenho sofrido, meu bem Foi a flor que eu mais amei Por ela tenho sofrido, meu bem Foi a flor que eu mais amei É Gabriel Paz ao vivo, no bailão mais apaixonado do Brasil Eu gosto da rosa branca, desta flor tão delicada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada Por ela eu tenho sofrido, e muito ainda vou sofrer Pois sem minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver Pois sem minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver E hoje eu não me conformo Distante desta florzinha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca não ser minha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca não ser minha A rosa branca querida Meu amor sempre viveu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu Você não quer meu amor Você não quer meu carinho Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho Você não quer meu amor Você não quer meu carinho Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho Da roseira nasce o espinho Mas nasce também a flor Do meu amor ou carinho Do teu desprezo a dor O orgulho não se carrega No fundo do coração Se você não tem maldade Não me faça ingratidão Você não quer meu amor Você não quer meu amor Você não quer meu carinho Você não gosta de mim Mas não sai do meu caminho Você não quer meu amor Você não quer meu carinho 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 O orgulho não se carrega no fundo do coração Se você não tem maldade, não me faça ingratidão O orgulho não se carrega no fundo do coração Chegando mais uma no bailão mais apaixonado do Brasil com Gabriel Pazza Teu sorriso é tão bonito, meu olhar me deixa assim Já não mando mais em mim, já não sei o que fazer Coração só quer te ver, toda hora, todo dia Você é minha alegria, minha razão de viver Volte logo pros meus braços, não me faça mais sofrer Eu sei que você me ama, eu também amo você Somos dois apaixonados, eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam, querendo se encontrar O destino separou, mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar Somos dois apaixonados, eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam, querendo se encontrar O destino separou, mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar Teu sorriso é tão bonito, teu olhar me deixa assim Já não mando mais em mim, já não sei o que fazer Coração só quer te ver, toda hora, todo dia Você é minha alegria, minha razão de viver Volte logo pros meus braços, não me faça mais sofrer Eu sei que você me ama, eu também amo você Somos dois apaixonados, eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam, querendo se encontrar O destino separou, mas agora vai juntar O destino separou, mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar Somos dois apaixonados, eu de cá e tu de lá Duas bocas que se amam, querendo se encontrar O destino separou, mas agora vai juntar Vamos ser felizes pra sempre Por toda a vida eu vou te amar Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso?